Eu preciso de vocês dois aqui. Eu acho que o maior talento, depois do Espírito Santo, é o talento do pastoreiro. Irmãos, dá para imaginar a responsabilidade da pastora Cláudia e do pastor João com relação a cada um de vocês? Eles são espelhos. Que refletem o coração de Deus. Quantas vezes você já ligou, procurou, correu atrás, Pastor João, pastora Cláudia, ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu filho. E eu faço uma pergunta a você. Quantas vezes você orou pelo seu pastor e pela sua pastora? Pastor João, pastora Cláudia, imagina um homem entrando por aquela porta. Um culto como hoje. E esse homem, ele vem se arrastando por esse salão, porque ele não tem braços, perdão, ele não tem pernas. Ele vem se arrastando com os seus braços no chão, com o seu tronco, ele não tem pernas. E as pessoas, infelizmente, todos nós, seres humanos, nós ainda olhamos para as pessoas e discriminamos. Seja por um defeito físico, seja pela cor, seja pela raça, seja pelo poder aquisitivo. E eu fico imaginando que todas aquelas pessoas voltam os seus olhos para aquele homem, se arrastando ali, depois que foi feito um apelo, para que as pessoas aceitassem Jesus. E aquele homem vem se arrastando e todas as pessoas ficam olhando. Oh, meu Deus, o que é aquilo? Olha! E esse homem vem se arrastando e vem se arrastando com os seus braços e com o seu tronco e ele chega até o altar do Senhor. E com lágrimas nos olhos, ele pergunta ao pastor, a pastora, pastor, lhe canta lá, Jesus aceita um homem pela metade? E o pastor João, a pastora Cláudia, talvez tomasse de surpresa com aquela pergunta feita por aquele homem, perde a orientação do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus fala pela boca do pastor e da pastora? Sim! Jesus aceita um homem, uma mulher pela metade. Jesus aceita um homem, uma mulher que se entrega por inteiro. Mas Jesus não aceita um homem, uma mulher que se entrega pela metade. Eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que em todas as suas orações, você coloque o pastor João, a pastora Cláudia nas suas orações. Para que dê saúde, para que continue dando discernimento. Quantas vezes eu li a Bíblia, li uma passagem e reli aquela passagem e entendi de uma maneira. Mas um dia, numa pregação de um pastor, de uma pastora, sabe, eu comecei a ver aquela passagem de uma maneira totalmente diferente. Porque Deus, Ele abre o nosso entendimento, Ele instrui e abençoa os nossos pastores para que eles possam trazer a palavra clara, limpa, aos nossos corações. Orrem pelos pastores. Amém? Amém? Obrigado. Segundo talento que o Senhor coloca no meu coração para dizer para você, nessa noite, meu irmão, minha irmã, o talento para dizimar. E aí, meus queridos, eu posso dizer que são poucos os que têm esse dom. Infelizmente. A impressão que dá, ainda hoje, depois de todo o entendimento que nós já temos do Espírito Santo, de Deus, é que há pessoas que realmente não conseguem entender que este é um dom maravilhoso de louvor e adoração a Deus. Deus se agrada de quem devolve. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus se agrada de quem devolve. E notem que eu disse, devolve. Amém? Devolve. Vou te falar, diga mais uma vez, devolve. 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 10% de tudo que Ele te dá. E a Bíblia? Trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazem prova de mim nisto. Diz o Senhor dos exércitos, se não vos abrir as janelas e não derramar sobre vós uma mesa antal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Diga para a pessoa que está do seu lado, quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Sejam dizimistas, fiel. Amém?